Olá, eu sou o Beto Veiga e nesse vídeo eu vou explicar para você o que é o CDB, como funciona um CDB DI e qual é a diferença para o CDI. A primeira parte desse vídeo vai ser explicar para você o que quer dizer CDB. CDB é Certificado de Depósito Bancário. Hoje em dia, obviamente, não existe mais certificado. No passado, eram emitidos papéis para dizer exatamente que você tinha aplicado aquele dinheiro no banco, a taxa de remuneração, o tempo que ia levar e tudo mais. Hoje, isso tudo é feito de forma eletrônica. Então, esse certificado é só porque o nome ficou lá de trás. Mas, na realidade, o que você está fazendo é um depósito bancário com remuneração. O que quer dizer isso? Vamos simplificar. Você está pegando o seu dinheiro, emprestando para o banco, para o banco emprestar para outras pessoas. Para o banco dar o destino que ele quiser ao dinheiro que você emprestou. Então, é como se você estivesse em um papel contrário do que as pessoas fazem quando vão ao banco. Elas vão lá pedir dinheiro emprestado, você está na condição de emprestador para o banco. E como é que o banco acerta com você? O banco acerta quatro coisas. O prazo da aplicação e se nesse prazo vai ter alguma carência ou se o seu dinheiro vai ficar disponível para a hora que você quiser. Ele acerta a taxa da aplicação e ele acerta qual é a modalidade dessa taxa. E eu vou explicar isso daqui, que é justamente onde a gente cai no CDBDI. O CDBDI é uma aplicação que você faz, um empréstimo que você faz ao banco e que você será remunerado pela taxa DI, que é uma taxa pós-fixada. Se você está com dúvida do que é pós-fixada, na descrição desse vídeo aqui tem o link para o meu curso básico de investimentos. E lá eu explico direitinho o que é uma taxa pós-fixada para você saber. Agora, só tem CDB com taxa pós-fixada? Não. Você tem CDB pré-fixado e CDB pré-pós. Ou seja, que ele tem um pedaço, uma parte da remuneração vem de uma taxa pré-fixada e a outra parte vem de uma taxa pós-fixada. Vou dar um exemplo para você. Num CDB pré, você vai receber uma taxa fixa, um número fixo acertado. No CDB pré-pós, você vai receber uma taxa fixa, vamos dizer 3%, 2%, 1%, mais a variação do IPCA, por exemplo, que é o índice de inflação. Estes são os exemplos de CDB pré e de CDB pré-pós. O que é o CDI? O CDI tem essa mesma letra de certificado e tem as outras duas, que é de depósito interfinanceiro, que é uma operação realizada entre bancos. Então, para que serve o CDI para nós mortais? Só serve como um referencial de taxa, certo? É uma taxa que é combinada entre os bancos e a gente recebe essa taxa. O CDB, ele está sujeito a dois tributos. Um é o IOF, é o Imposto sobre Operações Financeiras, que ele zera com 30 dias. Então, se você for fazer uma aplicação que dure mais do que 30 dias, você não precisa se preocupar com o IOF. Existe outro imposto, que é o Imposto de Renda. E como é que funciona o Imposto de Renda? O Imposto de Renda, ele só se aplica no ganho que você tiver e ele é decrescente. O que acontece? Até 180 dias, você vai pagar 22,5% do seu resultado. De 181 até 360, você paga 20%. De 361 até 720, você paga 17,5%. E acima de 720 dias, você paga 15% sobre o que você ganha. Finalmente, eu quero dizer para você o seguinte, que o CDB, ele conta com a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Que é uma espécie de seguro que cobre o seu CDB até 250 mil reais. Isso era o que eu tinha para falar sobre o CDB. Se você gostou, compartilhe com seus amigos, parentes, colegas. Faça esse conteúdo chegar para mais pessoas. Curta o vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, porque a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!